Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar. Até o dia em que foi elevado aos céus. Logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que haviam escolhido. Amém? Agora, amém. Amém. Queriam sentar-se, por favor. Muito obrigada. Queridos, quero agradecer mais uma vez a Deus por um privilégio imerecido da minha parte. Estar congregando, cultuando com vocês constitui-se uma alegria incomparável para mim. Muito obrigado pelo carinho, a recepção. Quero agradecer ao Pastor Dennis. Eu gostaria de agradecer ao Pastor Dennis, a irmã Natasha, ao Pastor Israel. Que bom vê-lo, estar com o Senhor. Quero reverenciá-lo ao corpo de obreiros desta igreja e a toda a membrezia. Pastor Daniel e a irmã Sarah. Pastor Daniel e a irmã Sarah. Obrigado pela receptividade, o carinho representando todo este povo. Deus os recompense. Quando os irmãos forem ao Brasil, e assim queiram conhecer Maceió, uma das praias mais bonitas do nosso país, uma das praias mais bonitas do nosso país, me liguem. Eu terei o prazer de recebê-los. Eu vou estar feliz de receber-los. Só me liguem alguns dias antes para que eu possa comprar o tapete vermelho, para que eu possa comprar o tapete vermelho, É sério. Será uma honra recebê-los. It will be an honor to receive you all. Eu sou co-pastor de uma igreja. I am co-pastor of a church. Cerca de seis mil membros. Of six thousand membros. E a nossa cidade é no aeroporto. E a nossa cidade é no aeroporto. E lá a gente sempre recebe os amigos. And there we always receive people. Queridos, nós ontem falamos. Beloved, yesterday we spoke about. E obviamente que a ideia é falar sobre o Espírito Santo. And obviously the idea is to speak of the Holy Spirit. And His holiness. Ontem nós falamos acerca do início. Yesterday we spoke about the beginning. A nossa perda de vida eterna. Of our loss of eternal life. E a recuperação da mesma para o intermédio de Cristo. And the recovery of the same through Christ. Se nós analisarmos o livro dos atos dos apóstolos. If we analyze the book of Acts. Alguns escritores chamam o livro do Espírito Santo. Some writers call it the book of the Holy Spirit. A perpetuação dele na igreja primitiva. Because of how he acts in the primitive church. Se nós analisarmos o contexto. If we analyze the context. Há uma impossibilidade. There is an impossibility. Na ótica humana via tudo para não dar certo. In human eyes nothing would work. A partir do princípio da escolha dos apóstolos. From the beginning of the choices of the Acts and the Apostles. Só para os irmãos entenderem. For you to understand. Ou já sabem, mas só para ratificar. You already know, but just to repeat. Havia uma perseguição implacável. There was a persecution. Para todos que se tornassem ameaça ao sistema religioso. For all those who would turn to the religious system. Sistema esse do judaísmo. This system of judaísmo. Qualquer homem. Any man. Que conseguisse juntar um grupo de pelo menos dez seguidores. That could gather a group of at least ten followers. Esses seguidores se aglomerassem a eles. And these followers would gather together. E esta notícia chegasse em Jerusalém. And this notice would arrive to Jerusalem. Estas pessoas eram perseguidas. These people were persecuted. E até mortas. And killed. Para acabar com isso. To end this. Vejam que o ministério de Jesus. We see that the ministry of Jesus. Cerca de 90%. About 90%. Da sua ida em Jerusalém. Of his going to Jerusalem. Ele não teve sucesso. He was unsuccessful. Ele não foi bem recebido. He was not well received. Ele foi rejeitado. He was rejected. Os irmãos lembram. You may remember. E isso era tão sério. That this was so serious. Que um dia diz a Bíblia em Atos. That one day the Bible enacts. Capítulo 5. Chapter 5. E apareceu um certo homem. That a certain man appeared. Chamado Teodas. Called Teodas. E ele juntou a si. And he joined. Cerca de 400 homens. About 400 men. Era um revolucionário. They were revolutionary. Era um homem importante. He was an important man. E a notícia chegou a Jerusalém. And notice came to Jerusalem. Este Teodas. That this Teodas. Havia juntado 400 homens. Had gathered 400 men. E estava presto a fazer uma revolução. And they were getting ready to do a revolution. Então a Bíblia diz que o sistema foi lá. And so the Bible says that the system went there. Matou Teodas. Killed him. E os seus seguidores. And his followers. Se espalharam. Spread. E acabou. And it was done. Atos 5 também fala. Acts 5 also speaks. E outro homem importante. Of another important man. Da Galileia. From Galilee. Chamado Judas o Galileu. Called Judas the Galilean. E ele juntou alguns homens. He gathered some men. A notícia chegou a Jerusalém. Notice came to Jerusalem. O sistema matou. The system killed him. E os seguidores também acabaram. And the followers also spread out. Diz a Bíblia que a sua obra. A sua ideia. Tornou-se em nada. Became nothing. Agora aparece Jesus. And now Jesus appears. Um Galileu. A Galilean. Sem expressão. Without expression. Sem conjunção política. Without political. Sem acordos políticos. Without political alignments. Sem acordos religiosos. Without religious alignments. E vai pregar uma mensagem. And he preaches a message. Como outros pregavam. As others preached. Com uma diferença. With one difference. Cheio. Filled. Do Espírito. With the Holy Spirit. A palavra cheio. The word filled. No nosso vocabulário. In our vocabulary. For the Brazilian. É a totalidade. It's completion. Totality. É estar lotado. Filled. Você já pegou aquele transporte alternativo? Did you ever get an alternate transportation? Filled. Está cheio. It's filled. Está lotado. Loaded with people. No one else fits in there. Então ser cheio é isso aqui. Então quando nós percebemos. So when we notice. Jesus vai pregar o evangelho. Jesus preaches the gospel. E diferente de todos os outros mestres da lei. And unlike the other masters of law. Diferente de qualquer líder do judaísmo. Different from any leader of judaísmo. Ele começa pelo contrário. He starts contrary. Porque o contexto histórico nos mostra. Because historical context shows us. Algo chamado talmidim. Something called talmidim. É um contexto literário. It's a literary context. E quer dizer discípulos. Which means disciples. Então qualquer mestre da lei. So whatever master of law. Qualquer representante do judaísmo. Whatever representative of judaísmo. Eles tinham o direito de defender uma tese. Um assunto. They had the right to defend a topic. A thesis. Um pensamento. With thought. E para isso eles iam formar os seus discípulos. And for that they would gather their disciples. Para difundir. To delegate. Para pregar. To preach. Para disseminar. To teach. A sua tese. His thesis. O seu ensino. And his teachings. Então eles não escolhiam qualquer um. So they didn't choose just any person. Os talmidim da lei. These disciples of the law. Eram elites. They were elites. Eram os que sobressaíam nos estudos da lei. They were above the rest in the studies of law. Com seis anos aproximadamente. With six years approximately. Eles estudavam. Começavam a estudar a lei. They would start to study the law. Com dez anos. Ten years of age. Eles terminavam. They would finish. Com doze anos. At twelve. Iam ser sabatinados por esses líderes. They would be honored by these leaders. E era ali que eles escolhiam os seus discípulos. And that's where they would choose their disciples. Pelo poder do intelecto. Pelo poder do intelecto. Pelo poder do conhecimento. Pelo poder do conhecimento. Da lei. Então não era qualquer um. Para ser um seguidor. Um discípulo. To be a follower. A disciple. De um mestre do judaísmo. Tinha que ser crânio. You needed to have brain. Tinha que ser bom de conhecimento. You needed to be really good with your knowledge. Agora Jesus vai pregar a maior de todos os tempos as mensagens. Now Jesus goes to preach in the greatest times these messages. E ele começa pelo contrário. And he starts contrary. Ele não vai na faculdade. Ele não vai sabatinar. Ele vai escolher Galileu. Ele vai escolher Galileu. Que os de Jerusalém diziam. Que da Galileia. Que da Galileia. Não vinha nada aqui pra estudar. Nothing good came from there. Bravo Josefo diz. This man said. Que os Galileus. That the Galileans. A Bíblia também diz. The Bible also says. Que eram indoutos. That they were. Semi-analfabetos. Uneducated. No contexto da lei. In the context of the law. Mas eles tinham algumas características. But they had a few characteristics. Primeiro. First. Eram trabalhadores. They were workers. Acostumados com o sol. Used to the sun. Com o frio. Com o vento. Com a chuva. Com a braveza das águas. Com a braveza das águas. Não faziam eles pararem de pescar. It didn't make them stop fishing. Segundo. A second. Eles eram honrados. They were honored. Não tinham leituras. Analfabetos. They didn't know how to read. Discriminados. They were discriminated. Mas eles valorizavam mais a honra. But they valued honor. Do que o dinheiro. More than money. Eles não se vendiam. They didn't sell themselves. Eles não se vendiam. They did not sell themselves. Eles defendiam aquilo que acreditavam. They defended that which they believed. Hallelujah. Então agora Jesus vai aparecer pregando. So now Jesus appears preaching. Com um grupo. With a group. De improváveis. Of misfits. Semi-analfabetos. Couldn't read. Então os irmãos veem que quando a notícia chega em Jerusalém. So when you see that the news gets to Jerusalem. A perseguição desencadeia-se. Persecution goes rampant. E concluímos ontem. And we concluded yesterday. Que conseguiram o que queriam. That they got what they wanted. Levaram Jesus a morte. They took Jesus to death. Então eles esperavam. And so they waited. Levaram Jesus. Que acabassem. That it would end. Assim como fizeram com Teoda e com Judas e o Galileu. As they did with Teoda and Judas of Galilee. Os irmãos leem na Bíblia. Brethren, you read the Bible. Mateus 27. Matthew 27. E quando Jesus ressuscitou. That when Jesus resurrected. O sistema. The system. Unido. United. Pensem nisso. Think of this. Religião. Religion. Por conta do judaísmo. Through judaísmo. O poder jurídico. The judge power. Pelo sinédrio. By sinédrio. O poder político. Political power. Pelo império. By the emperor. E o poder acadêmico. And the academic power. Pelos escribas. By the scribes. E o poder econômico. And the economic power. Se juntaram. Porque quando os soldados vieram dizer que Jesus estava vivo. Porque quando os soldados vieram dizer que Jesus estava vivo. Eles subornaram os soldados. Para não falar. Para não falar. Esta verdade. Porque a Bíblia diz que Jerusalém estava lotada. De homens religiosos. Do mundo todo. E se eles contassem que Jesus estava vivo. Era a mensagem que ia tomar o mundo. Então eles subornaram os soldados. Para não pregar o que a gente prega hoje. Mas espalhar que Jesus continuava morto. E os discípulos roubaram o corpo dele. Agora imagina comigo. Jesus ressuscita. Tinha tudo para desabafar. Tudo para desabafar. Para aparecer. No templo. Para bater no peito. E dizer. Eu sou filho de Deus. Estou glorificado. Mas não. A primeira coisa que ele faz. É recuperar os feridos. Os discípulos que desistiram. Ele vai buscar um por um. Ele não desiste deles. Ele vai ensiná-los. E vai ensiná-los. Fortalecê-los. Strengthen-los. Nos seus mandamentos. Pelo Espírito Santo. Foi o que Lucas escreveu a Teófilo. Acerca do que Jesus fez e ensinou. Aqueles que ele havia escolhido. Agora imagina se não tinha tudo para dar errado. Do lado. De um lado. O poder econômico. O poder religioso. O poder político. O poder jurídico. Unidos. E conquistar os soldados. E a notícia que foi espalhada. É que Jesus estava morto. No outro lado. Um grupo de analfabetos. Liso. Sem dinheiro. Sem ter onde se hospedar. Com medo. Trancafiados. E sem credibilidade. Quem apostaria em quem? Quem apostaria em quem? Mas a mensagem de Cristo foi. Ficar em Jerusalém. Como ficar em Jerusalém, Senhor? Tudo deu errado aqui. Aqui só foi vergonha. Aqui só teve decepção. Ficar em Jerusalém. Até que do alto. Sejais revestidos. Sejais revestidos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Irai. Graba. 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 Aleluia. Falamos ontem que o Espírito veio. We spoke yesterday that the Spirit came. E todos. And all. Foram cheios. Were filled. Do Espírito Santo. With the Holy Spirit. Que lindo isso. It's beautiful. Aleluia. A Bíblia diz. Que a cidade estava lotada. E a notícia que prevalecia. Era que Jesus continuava morto. O túmulo estava vazio. Porque os discípulos roubaram o seu corpo. Agora o Espírito desce. E há um estrondo. Um barulho. Um estourar. Um explosão. E aquela voz. Espalha nas ruas de Jerusalém. Os doutores. Os visitantes. Começaram a ouvir. Vindo do cenáculo. Eu estive lá. Eu entrei na sala. E na ótica humana. Você fica abestalhado. Fica tonto. De pensar no que aconteceu. O som foi tão forte. Que quem estava na rua. Começava a ouvir. E questionar. De onde vem este barulho. De onde vem esta voz. Está vendo lá do alto do cenáculo. Mas quem estão lá. Os analfabetos. Os galileus. Os improváveis. E como nós estamos ouvindo eles falarem. Na língua nativa do nosso país. Tem alguma coisa diferente. Vamos ver o que está acontecendo. Eles viam. E ouviam. Eles falando. As maravilhas. De Deus. Por intermédio. Do Espírito Santo. De Deus. Naquele dia. Primeira coisa. Olha que coisa linda gente. Sem o Espírito. Isso não é capaz de acontecer. Tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Aí um grupo. De religiosos. Sabendo que eles eram indoutos. Disseram que eles estão doidos. Bêbados. Bêbados. Embriagados. Cheios de vinho. Olha que coisa linda. Um crente. Amigo de Jesus. Que há 40 dias atrás. Tinha se desviado. Três vezes. Disse que nem conhecia Jesus. O nome dele era Pedro. Agora recuperado. Reconciliado. E cheio. Está escrito cheio. Do Espírito Santo. Ouvindo aquilo. Se enche de fogo. E diz. Quem vai pregar hoje sou eu. Vai para frente do Senado. E começa a pregar. Sem conhecimento. Sem anel no dedo. Sem diploma. Mas cheio. Do Espírito Santo. Ele prega. Uma mensagem simples. Poderosa. Nem faz o convite. Antes de terminar a pregação. Já tinha quase 3 mil almas. Querendo aceitar. A Jesus. Como salvador. Um dos perigos. Das nossas gerações. É achar. Que ser cheio do Espírito. É para ganhar dinheiro. É para se tornar famoso. Hoje quando no cenário espiritual. Aparece uma cantora. Um cantor. Um pregador. Cheio do Espírito. A mídia bate em cima. As gravadoras batem em cima. Vamos assessorar você. Vamos tomar sua agenda. E agora. Uma agenda para pregar uma hora. Já vai para 15 mil. Para 20 mil. E já não prega mais no interior. E eles não pregaram mais em uma cidade. Ou seja. Todo mundo quer ganhar dinheiro em cima. Mas o derramado Espírito. Não foi para ser famoso. Não foi para ganhar dinheiro. Foi para proclamar. Foi para conquistar. Foi para resgatar. Almas da mão do inferno. E levá-las a Deus. E trazer para Deus. E trazer eles para Deus. Aleluia. 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 Quantos. Até hoje. Até hoje. Eu recebo propostas. Nada contra. Nada contra. Mas santo de exemplo. Pastor Genival deixa a gente tomar conta da sua agenda em um ano a gente faz o senhor ser rico vamos levar o senhor para o mundo todo eu digo que eu já ando o mundo mas quem é a sua assessoria? quem é o seu assessor? eu digo pega o nome dele aí Espírito Santo de Deus vocês estão diante de uma prova visível porque vocês sabem o contexto que vivemos em um negro semi-analfabeto era pobre está pregando aqui entre vocês hoje sem aparência sem fama só o Espírito Santo faz isso gente aleluia diga para quem está ao seu lado tenha cuidado quando você for cheio de Deus não deixa se elevar por essas coisas o sistema não teve medo o sistema não se preocupou achou que era só um movimento mas a Bíblia diz que todos os dias Jesus salvava Jesus curava Jesus batizava no Espírito Santo uma certa vez com base no judaísmo Pedro e João vão ao templo para a oração para a oração das três horas da tarde e naquela porta do templo não foi por acaso que iam carregando um homem de quase quarenta anos deitado em uma maca coxo aleijado e todos o conheciam do pequeno ao grande de sacerdote a leigo porque ele pedia constantemente esmola naquele lugar agora vem dois semianalfabetos mas cheios de Deus e o homem pede-lhes uma esmola estavam lisos eles não tinham dinheiro aquele contexto da moeda era monetário era dinheiro eles disseram estamos lisos não temos moeda de prata nem de ouro mas o que temos vamos te dar em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda quase quarenta anos de idade a religião não dava direito ele entrar no templo a religião não dava direito ele cantar um hino se fosse hoje ele ia cantar no conjunto do Márcio porque ele já estava com o hino preparado no coração mas ninguém dava oportunidade a ele aí quando Pedro pega pela mão que ele levanta ele salta ele pula ele grita ele pega em Pedro e João e agora grita eu vou entrar ninguém vai me impedir e ele já entra cantando ele já entra adorando ele já entra cantando cheio do Espírito Santo de Deus quase cinco mil almas foram tomadas pelo Espírito Santo agora os poderes se assustaram agora os poderes unidos disseram temos que acabar com isso e pelo poder jurídico convocaram Pedro e João agora imagina do interior sem a linguística perfeita analfabeto serem intimados para a suprema corte do judaísmo do judaísmo o sinédrio a justiça o alto nível da justiça o sinédrio o sinédrio convoca-os para o interrogá-los acerca de um assunto em nome de quem e com qual poder e com qual poder gente olha o que Deus faz eu estava dizendo ontem a um amigo e nós estamos vivendo um período difícil no Brasil por conta da mídia hoje quando alguém manda uma mensagem para mim na maioria não diz a paz do Senhor como é que está o Bolsonaro aí é a primeira coisa o evangelho nunca se submeteu a isso não agora os analfabetos estavam no alto nível para ser interrogados os colocam na sala e vão interrogá-los e vão interrogá-los Atos 4 versículo 8 perguntam a Pedro e a João e Pedro era um dos mais ignorantes queremos saber de vocês que em nome de quem e com qual poder vocês operam estes milagres o versículo 8 começa dizendo e Pedro cheio do Espírito Santo com ousadia de esvarões lideranças do povo e autoridades estamos sendo interrogados hoje por conta de um milagre que foi feito a um pobre homem mas para que vocês saibam que é em nome de quem e no poder de quem mas praticamos estes milagres é em nome de Jesus Cristo aquele que vocês mataram mas Deus ressuscitou dentre os mortos e Ele está vivo e Ele está vivo e Ele está vivo aleluia aleluia a Bíblia diz que eles se dividiram as autoridades se dividiram e uns diziam é verdade eu conheço aquele aleijado e até agora ele está pulando dando glória a esse Deus então esse Jesus está vivo mesmo outros diziam não está e outros diziam está vivo houve divisão entre o poder jurídico um grupo dizia não acredito e outros diziam esse Jesus está vivo esse Jesus está vivo esse Jesus está vivo e aceitavam em síntese a Bíblia diz que houve uma discussão aí chamam o poder acadêmico representado por o maior líder teológico da época formador de opiniões chamado Gamaliel respeitado por todo o povo e ele entra porque ele conhecia a lei ele diz varões eu quero ter a palavra eu vou dar um conselho a vocês mas primeiro tira esses dois homens daqui da sala depois vocês trazem ele de volta ele disse olha Atos capítulo 5 a partir do versículo 34 ele diz vocês lembram que há dias passados há tempos passados surgiu um homem chamado Teodas e ele era importante ele juntou quatrocentos homens assim mas ele morreu foi morto e os seus seguidores se acabaram aí ele faz menção também vocês lembram que levantou Judas o galileu e do mesmo jeito foi morto e os seus seguidores se espalhavam mas agora é diferente ele disse agora é diferente vejam o que vocês vão fazer a esses homens é melhor vocês deixá-los irem em paz porque se essa obra for de homem vai acontecer o mesmo vai acabar mas se for de Deus vocês estão fritos vão achar combatendo contra Deus e não vão ter resultado chamaram Pedro e João trouxeram de novo e disseram vão em paz com uma observação não preguem e nem ensinem neste nome soltaram ele no dia seguinte de manhãzinha cheios cheios do Espírito Santo estavam pregando na rua no pátio de Jerusalém a mensagem do Evangelho e aí as autoridades disseram não tem jeito vamos convocá-los de novo vamos pará-los só tem um jeito eles são analfabetos eles não conhecem a lei de Moisés como deveriam conhecer então vamos usar a lei e como usar a lei e como usar a lei isso era unido todos aqueles poderes que eu citei lotando contra os analfabetos e improváveis fighting against the illiterates the unexpected tudo para dar errado pastor tudo deveria ter ido errado e eles disseram vamos usar o poder acadêmico e eles disseram vamos usar o poder acadêmico chamam Gamaliel chamam os líderes acadêmicos chamam os líderes acadêmicos chamam os líderes acadêmicos o que a gente faz? o que a gente faz? aí Gamaliel levanta e Gamaliel gets up e disse é para parar pela leitura e diz se é por lei pela lei eu tenho uma ideia eu tenho um jovem rapaz eu tenho esse jovem que é bom é granho como é o nome dele? Saulo de Tarsus esse é o primeiro cidadão romano cidadão judeu advogado ele faz parte do mais alto nível da jurisdição porque só quem votava era o sinédrio e ele votava então ele tinha o direito de voto de David e de tirar ele é filósofo e na lei de Moisés ele foi o primeiro da minha graça e quem era Gamaliel? o melhor mestre o top e Saulo tirou em primeiro lugar então vamos nomear ele que pela lei ele vai parar os analfabetos só que Saulo tinha conhecimento Saulo era catedrático mas não era cheio do Espírito Santo aí as autoridades sacerdotais as religiosas as autoridades judiciais as autoridades judiciais nomeiam Saulo de Tarsus para apagar a chama do Espírito Santo para apagar a chama do Espírito Santo e ele entra arrebentando quebrando tudo a Bíblia diz que ele prendia os irmãos pisava de pé era como chegava arrombava as portas dos irmãos arrastava para a cadeia e muitos se desviavam a perseguição foi tão manha que a Bíblia diz que eles tinham que fugir de Jerusalém com medo de Saulo o lindo os irmãos lembram que eu disse que eles não se vendiam a Bíblia diz que eles começaram por conta da perseguição com a morte de Estevão só os apóstolos ficaram em Jerusalém mas aqueles que não se desviavam cheios do Espírito Santo por onde passavam pregavam a palavra de Deus o Espírito Santo enche o homem o irmão chamado Filipe e Filipe vai pregar onde os judeus não pregavam em Samaria e na cidade de Samaria quem mandava quem fazia acontecer era um certo mágico chamado Simão ele era o top line o povo tinha como grande poder por conta da magia aí Filipe chega cheio do Espírito Santo para pregar este evangelho a Bíblia diz que pelo Espírito Santo Samaria foi tomada pelo poder de Deus até o mágico levantou as mãos e aceitou Jesus como salvador pelo poder do Espírito Santo o poder foi tão grande que a notícia chega em Jerusalém agora os apóstolos ficaram sabendo que Samaria estava cheia do poder de Deus escolheram Pedro e João e mandaram para lá para um objetivo ministrem o batismo no Espírito Santo para eles quando Pedro e João chegam em Samaria que estendem as mãos na reunião como se fosse aqui e perguntam vocês já conhecem o batismo no Espírito Santo? eles dizem não só o de João só o batismo de João aí eles lerem a mão e dizem recebam o batismo no Espírito Santo o coração do povo estava aberto e o Espírito Santo faz um sacero lá dentro o fogo pega a glória cai Simão o mágico vendo aquilo olhou para Pedro e diz que coisa linda quanto tu queres olha que Pedro estava liso Pedro não tinha dinheiro era hora de encher o bolso era hora de cair no Youtube era hora de cair no Instagram ele diz o quanto tu quer para me dar esse poder Pedro cheio do Espírito Santo olha para ele e diz vai para o inferno você e o seu dinheiro isso aqui não é comprado é poder de Deus é poder de Deus Aleluia Aleluia Amém Observe sempre pelo Espírito Santo a notícia chega do Dr. Saulo os irmãos esse povo os analfabetos estão em Damasco e Damasco está pegando fogo o Espírito Santo está lá tem gente se salvando todo dia como o judaísmo não deixava ele ir em Samaria onde eles se tornavam imundos aí ele diz eu vou em Damasco em Damasco eu posso e ele foi com vontade de quem não se deixasse de ser crente ele iria matar respirando a ameaça de morte põe na bagagem uma fé de ofício que é uma autoridade judicial e uma autoridade sacerdotal dando carta branca a ele para fazer o que quiser com os crentes com os analfabetos ele vai com os soldados pronto para acabar com isso antes de chegar em Damasco ele fala lá em Atos salvo engano 26 é 26 eu acho ele diz que ao meio dia ora meio dia é a hora que o sol brilha mais a ciência diz que o sol atinge dois milhões de graus Celsius ao meio dia é quando o maior nível de glória do sol é clode emits meio dia ele vai para Damasco ele diz que meio dia desce do céu um brilho de luz que brilhava mais do que o sol e ele já cai com a cara no chão os soldados também caem e agora sem visão ele só sabe que quem derrubou ele é maior do que ele aí ele grita quem tu és Senhor aí a voz vem eu sou Jesus a quem você persegue e agora você vai ver o quanto vai ser duro você tentar rejeitar a minha chamada já entra em Damasco crente orando jejuando aleluia aleluia aí Jesus vai na casa de um analfabeto cheio do Espírito e diz vai lá na casa tal que tem um jovem que vinha para cá e eu segui ele eu acho lindo eu já falei isso é que Jesus não poderia ele mesmo como cegou e lá e sará mas veja o quanto ele considera a gente vai na casa de Ananias um crentezinho do baixo clero que já estava com medo diz vai lá na casa tal eu ceguei um rapaz ele está orando eu quero que você vá lá orar por ele para ele restaurar a visão e eu enchê-lo do meu espírito como é o nome dele Senhor é Saulo de Tarso meu Deus misericórdia eu sei que esse cabo é ruim esse cabo já veio para aqui ele era mas eu já quebrei ele no meio ele agora vai ser um vaso nas minhas mãos quando ele impõe as mãos sobre Saulo veja que a Bíblia diz que as escamas caem e Saulo é cheio do Espírito Santo de Deus aleluia 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 e gente olha a história todos os investimentos para parar essa obra não deu zero todos os investimentos para calar um crente cheio do Espírito Santo nunca deu zero então olha para quem está ao teu lado diga seja cheio meu irmão porque nem correntes nem espada nem arma prevalece contra você porque nada prevalece contra um crente cheio todos os investimentos com ho amendo amendo Can amendo can c chiaro ah aj o ah ah Muito bem. O que é isso? Amém. 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 Receba o chão que está descendo. Receba o chão que está sobre mim. Receba e agora renovo. Receba renovo. Receba renovo. Recivo. Aleluia. Amém. Nada para este povo Vamos matar Tiago Ele é o presidente Se a gente eliminá-lo A gente para Mas para eliminar o presidente Tem que mexer com o poder político Então vamos a Herodes E Herodes Manda decapitar Tiago Mas a obra não para Vamos crucificar o Pedro Ele é o mais chato É o mais pentecostal Se a gente crucificá-lo, pará-lo Ou ele desistir O estrago é grande Prendem Pedro Coloca a cruz na frente dele E diz, oh você desiste Ou você renuncie a sua fé Ou a gente crucifica A Bíblia diz cheio do Espírito Ele diz, eu só quero pedir um favor a vocês Não me faça morrer como o meu Senhor morreu Eu não mereço Me coloque de cabeça para baixo E pode bater o prego Mas renuncia jamais Voltar atrás jamais Aleluia Vamos esfolar Vamos tirar o couro deles vivo Esfolam Batorlomeu Mas não para Vamos massacrar Mas quanto mais massacrava Mais Deus enchia os outros do seu Espírito Tem um velhinho Chamado João Ele é chato E tem o tal do Saulo Agora que também prega este Evangelho E ele está ganhando toda a Ásia E por meio dele Este Espírito está enchendo os gentios Então vamos prendê-lo O Estado Prende Saulo E agora ele está preso em Roma Ou vai desistir Ou a gente decapita Então os guardaões Segundo a história Nonde ele estava Dizendo-lhe Prisioneiro Paulo É a sua hora Ou renuncia Ou vai ser decapitado História dizem Que ele está escrevendo Para o filho na fé Não desistir Timóteo E ele neste momento escreve Meu filho Eu estou sendo Entregue a morte Oferecido por aspersão de sangue Eu Chegou a minha hora Combati um bom combate Acabei a carreira Mas guardei a fé Agora Timóteo Só uma coisa me espera A coroa da justiça A qual o meu Senhor me dará naquele dia Não só a mim Mas a todos Que amaram A sua vida Aleluia Não pararam Cheios do Espírito Santo Tem um velhinho aí Chamado João Ele ainda continua É já A última hora Filhinhos Vocês são fortes O que habita em vocês É maior do que o que está lá fora Com eles Então vamos pará-lo Joga no tacho de fogo Vamos ver se ele vai continuar falando Quando vão olhar Nem um fio de cabelo queimado Se assustam Vamos colocá-lo no empátimo Prisioneiro na ilha Isolado Sem comunicação Grilhões nos pés Quebra-pedra No linguagem popular Aí João Lá na frente Começa a dizer Irmãos Aqui é João Irmão de vocês Nas aflições Estava eu preso Na ilha de Potmos Por causa de um crime Pregar a palavra do Senhor E no dia do Senhor Eu vi uma voz Detrás de mim Parecia a voz De trombeta E de muitas éguas Quando eu me virei Para ver quem era Eu não resisti Porque os seus olhos Brilhavam como Chamas de fogo Seu cabelo era Como a branca lã Os seus vestes Compridos Seus pés Reluziam E o seu cinto Volta o corpo E eu caí Como morto Quando eu caí Aos seus pés Ele me pega Com a mão direita E me diz João Não precisa ter medo Sou eu João Eu fui morto Mas eu estou vivo E estou vivo Para sempre Eu sou o primeiro Eu sou o último Ninguém vai parar Escreve O que eu vou Te dizer Aleluia Eis Eis Que cedo Eu venho Guarda O que tem Para ninguém Tomar A tua coroa Ele vem A noiva Vai dizer Amém Ora vem Ora vem Ora vem Ora vem Senhor Jesus A história Do cristianismo É tão forte Que a história Diz Que esses poderes Fizeram tudo Para parar Eles coibiam Até as pessoas De reverenciar Outra pessoa A não ser César Só para você Ter uma pálida ideia Pastor Henrique Por favor Me ajuda aqui Permita-me Quando uma pessoa Nessa cultura Não era cristã Ou não aceitava Jesus O império Dizia que eles Tinha que reverenciar César E qual era Que eles faziam Passavam pelos outros Curvavam-se E diziam Securion Securion E passavam Porque estava Dizendo César É o Senhor Mas a coragem A ousadia Dos que se convertiam Cheio do Espírito Santo Era a tamanha Que eles quebravam Esse protocolo Quando passavam Pelo outro Esqueciam César Porque estavam cheios Do Espírito Santo Então quando passavam Já viam rindo Olhavam para o outro E diziam Maranata 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 Ora vem Ora vem Ora vem Senhor Jesus Ninguém parava Aleluia Os primeiros séculos Era com a vida Eles não tinham liberdades Mas não abriam mão Do Espírito Santo A partir do quinto século A corrupção Na hora deles aproveitarem Quando Constantino Transformou o cristianismo A religião oficial No quarto século A corrupção entra Agora os dogmas Dessa religião Tinha que ser obedecidos Mas os que eram Cheios do Espírito Santo Não se curvavam Muitas mulheres Perderam os peitos E lacerados Pelos algozes Mas não abriam mão Enquanto os peitos Eram arrancados Elas gritavam Vocês estão arrancando Os nossos peitos Mas o que está dentro De nós É maior do que O que está com vocês Vocês não vão dirá Muitos jovens Homens Eram quebrados Seus ossos Por ser cheios Do Espírito Santo Século XIII Para apagar essa chama Tiraram a Bíblia de circulação Mas não pararam Século XVI 1545 Vem as indulgências plenárias E indulgências parciais Com o fogo do purgatório Aí Deus levanta Lutero Com a reforma protestante Século XVIII 1700 Começa um dos piores Períodos frios Da igreja pentecostal A história fala De Lindofun Buton O filósofo Íncono de liberalismo teológico Ele vai disseminar Contra tudo O que condiz A nossa fé Ele prega E ensina Que Jesus não estava vivo Era fruto Da nossa pregação Ele dizia Que Jesus estava vivo Na nossa mente E na nossa pregação Ele queria dizer Que quanto mais Se prega uma coisa Mais verdade é E se torna verdade Então ele vai tirando A veracidade da Bíblia Ele vai tirando A veracidade de milagres E ele Prementa Ele ensina Que o Espírito Santo Não interfere Entre Deus e o homem Então O iluminismo O homem Toma o centro E o esfriamento Vem A frieza Toma conta Da igreja Cerca de 300 anos A igreja Parecia morrer Havia frieza Havia A Europa Esfria Não havia mais Esses cultos Pentecostais Porque o iluminismo Dizia O liberalismo Teológico Que Jesus Era igual Os outros Era como os fãs De Michael Jackson Era como os fãs De Wesley Dizem que ele ainda Está vivo É como os fãs De Fórmula 1 De Ailton Senna Dizem que ele ainda Está vivo Era isso Que ele Trazendo para os nossos dias Queria dizer Só com uma diferença Eu não fui Mas vocês aqui Deve ser O túmulo do Michael Jackson Está lá A lápide Não está Dia de nascimento Dia de falecimento Queira o que não Está escrito aqui Já O de Elvis A mesma coisa O de Ailton A mesma coisa Em março Eu entrei no túmulo De Jesus E como teólogo Eu digo Eu vou procurar Algum restício Que ficou Para provar Que ele está morto Com um guia judeu Olhei ponto por ponto E tudo limpinho Nem data de nascimento Nem data de falecimento Olhei para cima Olhei para baixo Para os lados Sem ver Perguntei Mas não tem nada Para provar Que ele ainda está aqui Ele disse De tudo Só restou uma coisa Que foi Vem aqui fora Quando eu saí Ele disse Olha para o Gógota Quando eu olhei Para a montanha A rocha toda rachada Toda cheia de brecha O que é que foi isso A única coisa Que sobrou Mas o que quer dizer É que a terra Não existiu E o terremoto Aconteceu Ele continua vivo Ele continua vivo Ele continua vivo Aleluia Porque se ele não tivesse vivo Vocês não estariam aqui Falando sobre o Espírito Santo Para ver o nego pregar Não estava não Vocês estão aqui nesta manhã Porque sabe Que no mesmo século 21 Ele ainda batiza Ele ainda cura Ele ainda salva Ele ainda renova Ele ainda faz Então balança Quem está ao teu lado Diga Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Aleluia Aleluia Ele está vivo Aleluia Olha o século 20 O século 19 Salve engano Se foi Mude Ou se foi O Engraxate Esqueci o nome Se foi Mude Ou se foi Wesley John Wesley Salve engano Mas um desses Era tão cheio Do Espírito Santo E a história diz Que alguns intelectuais Disseram O sermão deste povo É fraco demais Como é que ele consegue Ajuntar tanta gente Para ouvir Os intelectuais Não entendiam Ele pregava tão ruim Tão simples E a praça Para ele passar a vigia Aí foram perguntar O que é que tu tem Ele disse É um segredo Primeiro eu toco O fogo em mim E depois vou incendiar Os outros Então olha para quem está Ao teu lado Diga século 21 Eu vou pegar fogo E hoje você vai sair daqui Incendiado Pela chama do Espírito Santo Século 20 1904 Olha a história Look at this story Um jovem No meio do esfriamento Pentecostal In the middle of the cold time 13 anos de idade 13 years old Eu gravei no meu coração Que o senhor disse ontem Priorizar Priorizar País de Gálice No país de Gálice In the country of Wales Um jovem chamado Evan Robert A young man Named Evan Robert Adolescente Young man Adolescente 13 years old Procurou o seu pastor Sought out his pastor E disse pastor And he said pastor O que é que eu faço Para ser cheio do Espírito Santo O pastor disse Se for orar Ele priorizou 13 anos de oração Me eis Me eis Quando ele completa 26 anos Ele é cheio do Espírito Santo Mudou a história pentecostal É conhecido como um dos maiores avivamentos Porque os cultos só tinham hora para começar Tinha mineiradores que viam direto Das minas de carvão Nem para casa ia Já ia para a reunião do culto Porque não sabia a hora que ia terminar E Jesus enchia Batizava Curava Havia avivamento E todos eram cheios do Espírito Santo Aleluia Olha a história do avivamento da rua Azusa Que vocês sabem melhor do que eu Quando um negro No meio do racismo Prioriza ser cheio do Espírito Santo William Seymour Olha o que o Espírito faz Na impossibilidade humana Quando expulsaram ele Ele priorizou ser cheio E hoje o avivamento da rua Azusa É um dos mais falados No meio pentecostal Eles fizeram a história deles Todos cheios do Espírito Santo Eu vim só contar histórias deles Para motivar você a fazer a sua Então olha para quem está ao teu lado E diga para ele Chegou o século XXI Mas grita Chegou o século XXI Diga para ele Agora É a nossa vez Agora é a nossa hora De fazer a nossa história Parabéns Pastor Denis Parabéns Pastor Isael Por ter coragem de colocar um tema Quase que esquecido no século XXI Olha o que a história mostra Procura o Império Romano Caiu Procura o templo em Jerusalém Foi derrubado até hoje Ninguém levantou Procura o poder do Sinédrio Você não ouve falar Procura o judaísmo Você só sabe por conta da Bíblia Agora procura a igreja Cheia Cheia Olha onde ela está Olha se parou Olha o que o Espírito faz O mesmo Espírito do começo É o mesmo de hoje O mesmo Espírito do Gênesis É o mesmo que está aqui Nesta manhã Aleluia Então Pastor O que é que se faz Para ser cheio É só querer Eu fui pregar Na convenção da Bahia É uma experiência pessoal Quando eu desembarquei No aeroporto Uma missionária Que vinha também Para a convenção Me conheceu Ele era de fora do país E ela começou a gritar Pastor Genival Eu parei E nós Fomos juntos Para pegar a mala E aí Conversamos Sobre isso Arrebatamento E eu disse A ela Eu estou ansioso Pelo arrebatamento Ela disse Por que Pastor Eu disse A primeira casa Que eu vou É a de Davi Mas o senhor Quer saber o que? Ela disse Eu disse Eu vou perguntar a ele Como ele adorou Daquele jeito Aí ela me contrapôs Ela disse Pastor O senhor está errado Eles que estão ansiosos Abraão e todo mundo Está ansioso Para a gente chegar Ela disse A primeira casa Que Abraão e Davi Vai Pode ser a sua Mas por que? É porque Pastor Eles não tiveram O que a gente tem Eles só viram de longe Eles profetizaram Foram amigos Mas não foram cheios Então eles estão ansiosos Para saber Como é ser cheio Do Espírito Santo E você é Olha para quem está Ao teu lado Que você é Então aproveita Então aproveita Aleluia Aleluia Um crente cheio Do Espírito Santo Faz a diferença Eu estava hospedado Gente Em um hotel Em Aracaju Para pregar o Evangelho Em uma cantora Muito famosa Eu não vou citar O nome em questão ética Se endemoniou Que estava no mesmo hotel E eles souberam Que tinha um pastor lá E mandaram me chamar Batido no apartamento Ela sai com o esposo Muito famosa E disse Eu estou endemoniada Ora por mim O demônio não quer Deixar eu cantar hoje Orei E foi liberta À noite Seis, sete horas O carro chegou Para me pegar E eu não sabia Que onde eu ia passar Era uma área E estava ela O esposo E muita gente importante Quando eu saio do quarto Que entro no corredor Que chego no salão Que ia cruzar Passar E um tanto de gente Como vocês aqui Eu parei Quando eles olharam para mim Pararam E começaram a gritar Sai da frente Abre o corredor Baixaram a cabeça O homem de Deus Vai passar Agora todos importantes Calados Sem fazer barulho Sem cantar música E o pretinho Com o peito Para frente Cheio do Espírito Cruzando o corredor Tem que respeitar Satanás Tem que baixar A crista É a nossa vez Irmãos Ele conquistou isso Para nós Porque a diferença É essa Porque se não fosse O Espírito Santo Não tinha graça Tem muitos políticos Que falam melhor Que nós E muito melhor Tem muitos cantores Da música popular Que cantam melhor Do que a gente Mas a música deles Não transforma a vida A música deles Não atrai Como a gente O que é que faz A diferença É que o Espírito Santo É com a gente A gente é cheio Do Espírito Santo Aleluia Os nossos pais Não falavam bonito Não tinham hotéis Eu ontem Peguei cinco travesseiros Costumado a dormir Debaixo de pé de pau Em capuz de trator Quando eu vi Aqueles cinco travesseiros Eu digo Vou botar a cabeça Dentro do voto Porque os senhores Conquistaram para nós Eles não tinham Mas não desistiam Estamos vivendo Fiquem de pé Por favor Dias de desafios Dias de desafios Dias de desafios Dias de desafios Dias de desafios